Oi, querida! Olha a mamãe! Olha a gente! Olha que linda! Chanta, mesmo tempo, no teu... Olha o pricileto, olha! E aí, mamãe, pega, pega, pega! Ai, meu toy! Minha irmã, que felicidade de ver meu brinquedo, que tinha perdido o toy dele! Olha o toy, Bili! Aqui, ó! Aqui, Bili! Bili! Aqui, ó! O que você tá cheirando aí? Vem aqui! A questão de grudar, não gruda, mas fica igual com um macaco, hein? Eu já vi! Eu não gosto aqui! Olha o toy do meu irmão! Pega o toy, Bili! Pega, Bili! Olha aí, olha o toy do Bili! Aqui, meu amor, ó!